Guriá, tudo bem com você? Aqui Andresa Gonçalves e hoje eu quero falar um assunto com você que todas nós mulheres passamos em algum momento da nossa vida nós passamos por isso procrastinar procrastinar é aquilo que você tem que fazer nesse exato momento e você ficar deixando para depois nós ficamos adiando 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 é aquilo que você sabe que tem que fazer algo mas não faz quando viu você já passou a tua tarde o teu dia e tudo aquilo que tu te propôs a fazer não aconteceu também o mesmo acontece com uma meta né a gente faz uma meta planeja e quando vê a meta não acontece quando você percebe você já está fazendo outra coisa que não é aquilo que você se programou para fazer o seu dia ou menos a tua meta que você estabeleceu e você não consegue concluir então se você se identificou aqui comigo com isso que eu tô te falando fica aqui porque essa aula hoje é em cima do meu e-book com um guia definitivo como parar de procrastinar como parar né como não não quero dizer que você vai parar de procrastinar de hoje para amanhã mas você vai dar os primeiros passos preste atenção para você realmente não procrastinar mais aquilo que você precisa fazer então se você quer aproveitar ao máximo a sua aula baixa aqui no meu canal em algum lugar aqui embaixo vai ter o link para você baixar aqui ó um e-book o meu e-book o guia definitivo tá que é exclusivo para você que está me assistindo agora é só para quem está aqui assistindo para você acompanhar na aula de hoje que vai ser fantástico porque o que eu vou te ensinar é que é o que eu uso e que eu usei já na minha vida para mim acabar com a procrastinação porque eu também também já fui uma procrastinadora mas enfim usei as técnicas que está aqui aqui contando especificamente para poder aí concluir as minhas metas e concluir aquilo que a gente se propôs a fazer guria então vamos lá procurar procrastinar por que que as pessoas baixam o teu porque aí tu vai me acompanhando fica muito melhor tá o que que acontece com as pessoas que procrastinam qual é o primeiro fator qual é o primeiro impedimento da procrastinação se você entender isso hoje você vai ver que você vai mudar a sua vida é a indecisão como assim andresa sim toda aquela pessoa que procrastina ela procrastina porque ela tem uma coisa muito séria na vida dela dúvida ela não sabe o que que ela quer uma hora ela quer uma coisa outra hora ela quer outra então ela fica perdida no meio do caminho e que acontece com a pessoa que tem dúvida ela tem um diálogo mental muito forte e esse diálogo mental para ela assim eu vou fazer depois a não é tão importante porque eu tenho outras coisas que é mais importante e a pessoa fica ali procrastinando procrastinando então o primeiro passo que tá aqui né dentro desse guia é a descoberta né a descoberta que é começa aqui pela indecisão você fica indeciso você não sabe por onde vai o que que quer e tem pessoas que hoje elas querem uma coisa e elas não querem mais ou elas botam foco durante 15 20 dias naquilo que elas querem mas daqui um mês dois meses elas estão completamente perdida porque a conversa esse diálogo mental fica dizendo pra ela que ela não pode que ela não consegue que é muito difícil tanto que dentro dos meus treinamentos eu sempre falo assim observa o que você diz pra você fazer todo o tempo observa para você começar a pensar quando você começa a pensar você começa a observar aquilo que você tem jeito para você e aí você tem que então primeiro passo para acabar com a procrastinação decisão você tem que precisa decidir aquilo que você quer quando você decidir o que você quer você já está no primeiro passo e outra coisa que eu gosto de dizer tem um motivo muito forte tem um motivo para tuas metas traga um fundo emocional para aquilo que você quer conseguir porque isso vai te dar motivação vai te dar motivo para ação o que falta nas pessoas é um motivo forte então as pessoas ficam na zona de conforto e muitas vezes a nossa zona de conforto é um ciclo aqui ó e o que que a nossa zona de conforto sempre os mesmos amigos a nossa casa o nosso carro o nosso trabalho que a gente já conhece então é muito fácil ficar aqui dentro e aí para sair daqui você tem que ter metas e objetivos que tem aqui ó um motivo muito forte porque se você tiver um motivo muito forte você vai ter o que você vai ter ação se caso você não tiver isso aqui esse motivo muito forte você vai estar aqui ó e isso aqui é a tua zona de conforto e ela essa zona de conforto que faz você ter diálogo mental é ela que fica justificando a falta de ação então eu sempre gosto de dizer também dentro dos meus coaches individuais dentro dos meus treinamentos que mesmo sem vontade você precisa agir mesmo que você não tenha vontade faça faça e dê um comando para sua mente dentro aqui do ebook eu falo melhor sobre esse comando né sobre a indecisão mas o comando que eu quero que você diga para você qual é essa palavrinha mágica aqui agora não deixe para depois quando a tua mente justificar o motivo porque você não tem que agir você simplesmente vai dizer repetir essa palavra agora e você dá um gatilho para sua mente você dá um comando para sua mente aquilo que você tem que fazer então procura trazer sempre o agora mas andresa e se eu tiver no meio de um trânsito e aí eu lembrei você estiver no meio de uma situação aonde eu não possa fazer o que que eu faço a noite naquele mesmo momento todo mundo tem um celular todo mundo tem um smartphone na mão então você vai anotar vai lá no teu bloco de notas e vai anotar para que para lembrar atualmente aquilo que tem que fazer então anota bom se você deu o comando agora mesmo assim você tá procrastinando mesmo assim você anotou e você percebe que você ainda não está fazendo uma outra dica que eu uso bastante que eu faço comigo tá tá bem claro aqui dentro do e-book tá o guia para entrar em ação você vai olhar aqui você você vai entender melhor né porque a gente não tem muito muito tempo uma outra coisa que você tem que perceber se você tem quais são as tuas crenças as tuas crenças vão determinar tu agir ou não porque tem pessoas que é que as crianças são muito enfraquecedoras tem gente que ouviu durante a infância inteira né você é preguiçoso você não gosta de fazer nada você você não age você é malandra né você não dá pra nada isso tá lá na tua infância se tu for dentro aqui dos meus outros vídeos você vai entender um pouco melhor de crença e dentro do e-book aqui eu explico melhor então você passou a vida inteira ouvindo isso então hoje você acredita mesmo que você é preguiçoso e se você acredita que você é preguiçoso você não vai querer agir você vai ficar aqui na indecisão e talvez também lá na infância você também ouviu muito que você era indeciso que você não sabia o que queria e isso são as tuas crenças e as tuas crenças te determinam se você não mudar o seu modelo mental se você não identificar quais as crenças que te limitam e criar um novo sistema de crenças você vai procrastinar então não adianta eu só dizer assim pra você você decida decida o que você quer vai vir as tuas crenças mesmo que você decida as crenças vão vir que são as dúvidas será mesmo será que isso é pra mim e se não der certo né porque fulano ciclano e aí você fica dependendo da opinião dos outros e aí você tá aqui ó no teu sistema de crença porque também você pode se perguntar né e se der certo e se acontecer e se eu resolver entrar em ação mesmo com medo e se eu resolver sair da minha zona de conforto que é meus amigos nós temos amigos casa carro trabalho mas Andresa o que que tem a ver amigos olha se você tem amigos que não tem uma boa comunicação que pessoas que não querem mudar o que que você vai você vai ter o que o contágio social você também vai ficar ali naquela zona de conforto e tem pessoas que dependem muito da opinião dos amigos né e e a pessoa também termina não entrando em ação a pessoa também empolgada você já deve ter passado por isso vai lá e conta o teu sonho vai lá e diz qual é a tua meta é uma meta ousada porque meta tem que ser usado você vai lá e estabelece uma meta ousada tá empolgadíssimo aí você vem e conta pra um amigo às vezes até mesmo pra tua própria família e a família diz o que pra você tu é louco isso não vai acontecer desiste então teus amigos vão te influenciar direto aqui na tua indecisão nas tuas crenças também né porque as pessoas que você acredita que você convive elas tem um poder sobre nós então é muito importante e muitas vezes até não compartilha até até o momento que você começar realmente entrar em ação então aqui então a indecisão você tem que decidir dá o comando agora anotar se caso você não tiver perto né não tiver no momento que você decidiu e aí vem de novo as tuas crenças aqui nesse anotar você também pode fazer o seguinte você pode criar uma lista de tarefas todos os dias e aí vem de novo as tuas crenças você vai lá e faz a lista tá a lista de tarefas tá você tá folgadíssimos planejou né vai começar a botar a lista fez um dois três quatro cinco seis itens por dia para chegar lá naquele que o objetivo que tu quer E aí você faz isso, mas você faz os primeiros três dias, que aí depois você desanima, você desiste, você acha que não dá certo, que não é pra você, que isso não funciona. De novo, o que que é? Crenças e indecisão, a dúvida. Por isso que é tão importante você ver as suas crenças. Inclusive aqui, ó, eu dou dentro do e-book, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu dou várias crenças que as pessoas dizem que tem, né? E aí quando você lê, você vai identificar. E quais as novas crenças, o novo sistema de crenças que você pode colocar pra começar a trabalhar sua mente, pra mudar o seu padrão mental, pra que você realmente consiga persistir aqui no novo comportamento. Porque aí você quebra a crença antiga, o hábito antigo, você força um novo comportamento. De novo, você vai agir muitas vezes sem vontade, muitas vezes inseguro, muitas vezes não estando com vontade, mas você vai dizer pra você mesmo, eu vou entrar em ação, eu vou agir apesar do medo. Então, se você tá me acompanhando aí, outra coisa que eu falo que é bem interessante, é meditação. Por que, Andrés? O que que tem a ver meditação com procrastinação? Muita coisa. O que que acontece? Quando nós meditamos, nós aprendemos a concentrar a nossa energia num único foco. Então, a gente traz a concentração da mente. E isso, você começa a trazer pra pequenas coisas do teu dia a dia. Quando eu começo uma coisa, eu vou até o final. Eu não paro no meio do caminho. Eu não desisto, porque eu aprendi a concentrar e focar a minha mente. Logo no início, quando eu comecei a me desenvolver, uma das primeiras coisas que eu quis aprender foi meditar. Meditar tranquiliza a mente, alivia o nível de estresse e, principalmente, faz você ter foco e concentração naquilo que você está fazendo. E foco e concentração é energia. E quanto mais você coloca energia em alguma coisa, mais você expande, mais você cresce, mais você se desenvolve. É como se eu estou nos problemas e eu boto todo o meu foco ali na dor, na vitimização, nas minhas crenças, a vida não acontece. Na verdade, só traz mais situações, mais problemas. Então, quando eu trago o meu foco para as coisas boas, eu também trago mais coisas boas. Tudo que eu foco vai expandir. Então, guria, se você tem a tendência a focar em coisas negativas, você tem que prestar atenção aqui, de novo, nas tuas crenças e começa a meditar. Uma outra coisa que eu boto bem interessante que tem aqui, tá? Dentro do meu e-book. A quantidade de água que a gente toma por dia, mas o que tem a ver tudo? Tudo. Você precisa cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde. Porque, às vezes, as pessoas acham que não influencia aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe no nosso nível de energia. Mas influencia, sim. Nosso nível de água para o nosso cérebro é muito importante. Então, aqui também eu dou a estatística de quanto o nosso cérebro usa de energia do nosso corpo e o quanto que ele precisa de água. Também deixo a relação aqui para você entender o quanto é importante você tomar mais água. Tá? E para que mais água, Andresa? Para ter mais energia. E quem tem mais energia, entra mais em ação. É simples. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo disposto, se eu estou me sentindo... Uau! O que que acontece? Eu vou fazer aquilo. Eu vou ir lá mudando os meus sistemas de crenças. Eu vou parar de repetir para mim que eu sou preguiçoso. Eu vou ter vitalidade. E é isso. Então, muitas vezes, tem gente que nem bebe água. Talvez você nunca tenha ouvido falar que procrastinação tem muito a ver de não tratar o seu cérebro direito. E ele precisa de água. Ele é a energia, o nosso corpo. A maior parte do nosso corpo é feita de água. Então, a gente precisa de água. E hoje, as pessoas... O tipo de alimentação que elas consomem não é uma alimentação rica em água. Tenho certeza que a grande maioria não come frutas, não comem alimentos que têm água. As pessoas estão aí no trigo, na carne. Então, o que que acontece? Ela não absorve água. Talvez tome um ou dois copos por dia. Isso é pouco. Você tem uma massa aqui dentro, se dizendo que você precisa... Ela precisa estar bem. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente para estar em equilíbrio. E uma pessoa em equilíbrio, ela não vai procrastinar. Então, isso são alguns passos para você entrar em ação. E acabar com a procrastinação. Lembre-se sempre... Agora, eu baixei aqui, dei mais uma olhadinha. O poder está dentro de você. O poder está dentro de você. Você nasceu para agir, para ter sucesso, para ter uma vida feliz. Para estar bem com você, com a sua saúde, com o seu corpo em equilíbrio. Todos nós somos merecedores de uma vida fantástica e maravilhosa. Então, se hoje você está passando por esse processo de procrastinação, baixa o e-book. Estuda ele. Estuda. Aprender é evoluir. É crescer. É expandir a nossa consciência. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Vieira, da onde eu sou formada, a Febracis, que ele diz assim, ó. O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria. Então, pega esse e-book. Estuda. Entenda. Não seja um devorador de informações. Vai lá e entenda o que eu digo em cada parte desse e-book. E vai e coloque em ação. E você vai ver que você vai ter os resultados que você quer. E você vai sim conseguir parar de procrastinar. Eu te digo isso. Eu te afirmo isso. Porque eu vivo isso na minha vida. Eu consigo fazer todas as coisas que eu quero. Tudo. E mesmo assim, não procrastinar. Porque eu decidi estudar, evoluir e expandir. Eu espero que você tenha gostado. Espero que goste do e-book também. Deixe o teu comentário. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas que eu passei aqui pra você. Esse guia que eu uso comigo. Dá um like aí. Compartilha com teus amigos também. Vamos ajudar as pessoas a entrarem mais em ação. E ficarem mais satisfeitas com os seus resultados. Ok? Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.